Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como colocar um atalho de site do Chrome no início do iPhone de vocês, tá bom? Na tela inicial ali do iPhone. É um processo bem tranquilo. Olha só, primeira coisa, você vai procurar pelo app Atalhos aí de vocês, tá? Então pode estar puxando aqui na barrinha, ó, vem na barra de pesquisa ali, digitar Atalhos, tá? Esse aplicativo, ele já é nativo aí do iPhone de vocês, tá? Então qualquer versão aí do iPhone vai ter disponível esse aplicativo de Atalhos. Aqui o que você vai fazer? Primeira coisa é você criar um atalho, tá? Então eu vou clicar ali no maisinho ali em cima e agora a gente vai criar o novo atalho, tá? Então aqui você pode editar o nome do atalho, aqui por exemplo eu vou colocar TB aqui, vai ser o nome do nosso atalho, tá? Vou mandar adicionar o nome, vou dar um OK. O atalho ele já tá aqui, tá bom? E olha só, a primeira coisa que você vai precisar fazer aí pessoal, é obter a URL do site que você deseja acessar, né? Então, por exemplo, eu já tenho o Chrome aqui, né? Eu vou acessar o Chrome pra poder mostrar pra vocês. A tela nossa de destino vai ser essa aqui do Google Tradutor. O que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo que tem aqui pra vocês verem. Olha só, tô apagando, só que antes de eu apagar eu já copiei esse endereço que tá aqui em cima, tá? Já tá copiado. Deixa eu apagar esse outro aqui também. Como vocês podem ver, tá zerado agora. Eu vou fechar e vou abrir de novo. Só pra gente confirmar. Beleza, tá nessa tela aqui. Então, eu vou voltar aqui pro atalho, você vai acessar o atalho TB que criamos, vai adicionar uma nova sessão. Aqui em cima no campo de busca você vai pesquisar pelo nome do aplicativo. Então, você pode estar digitando Chrome ali ou Google. Vai clicar aqui e na sequência você pode colocar aqui, ó, abrir URLs no Chrome. Então, eu vou colar a URL. Eu já tinha copiado ela antes. Vou dar um concluir. Agora eu vou dar um OK ali. Aqui, como vocês podem ver, já colocou até o íconezinho ali do Chrome. Na sequência, eu vou acessar os três pontinhos aqui. Acessou os três pontinhos? Adicionar a tela de início, tá? Manda adicionar. Lembrando que esse ícone aqui você também consegue fazer a alteração do ícone, mudar a cor, tá? Pode mudar essa imagenzinha aqui também. Você pode trocar, ó. Bem legal. Você pode mudar isso aqui e colocar o que você preferir aqui, ó. Tá vendo? Vou deixar com o Tzinho aqui. Olha lá. Vou dar um OK para confirmar. Vou voltar para a minha área de trabalho, para a tela inicial. E aqui a gente tem o TB aqui já posicionado. O que eu vou fazer? Agora eu vou clicar no TB. Uma vez que você clicou no TB, ele simplesmente já vai abrir ali naquela URL que nós definimos no nosso atalho, beleza? Esse é o processo aí, um passo a passo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou de alguma forma, deixe aí nos comentários. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho. Tamo junto. Valeu e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.